RKA4JV Nesse vídeo, eu quero provar a fórmula de mudança de base para logaritmos, que nos diz que, se quero descobrir o logaritmo na base a , posso descobrir pegando logaritmos com uma base diferente que isto. Seria igual ao logaritmo base b, ou alguma outra base. Base b de x dividido pelo logaritmo base b de a. Este é um resultado muito útil, se sua calculadora só tem logaritmo natural ou log base 10. Podem usar isso para descobrir o logaritmo usando qualquer base. Se quiser descobrir o log base 2, vou explicar. Se quiser descobrir o logaritmo base, digamos, base 3 de 25, podem usar a calculadora usando log base 10 ou log base 2. Dá para falar que será igual a log base 10 de 25. e a maioria das calculadoras tem um botão para isso, dividido por log base 10 de 3. Portanto, esta é uma aplicação da mudança da fórmula de base. Mas vamos provar. Digamos que eu quero... vamos estabelecer o logaritmo base a como igual a alguma nova variável. Vamos chamar esta variável de y. Estamos apenas chamando isso de y. Isso é apenas outra maneira de dizer que a elevado a y é igual a x. A gente pode reescrever como a elevado a y é igual a x. Vou escrever o x mais longe porque eu vou... essas duas coisas são iguais. Esta é apenas outra forma de reafirmar o que escrevemos aqui em cima. Vamos introduzir agora o logaritmo base b. Para introduzir, vou colocar o log base b dos dois lados da equação. Vamos colocar o logaritmo base b do lado esquerdo e o logaritmo base b do lado direito. A gente sabe, com base nas propriedades logarítmicas, que o logaritmo de algo elevado a uma potência é exatamente a mesma coisa que a potência vezes o logaritmo dessa alguma coisa. Assim, um logaritmo base b de a elevado a y é a mesma coisa que y vezes o logaritmo base b de a. Esta é apenas uma propriedade logarítmica tradicional. Nós já provamos em outro vídeo e já sabemos que isso será igual ao lado direito. Será igual a log base b de x. Vamos, agora, resolver para y. E é interessante porque y era essa coisa logo aqui. Mas, agora, se calcular o y, iremos calcular y em termos do logaritmo base b. Para calcular y, a gente precisa apenas dividir os dois lados dessa equação por log base b de a. Dividimos por log base b de a no lado esquerdo. e dividimos por log base b de a no lado direito. Do lado esquerdo, esses dois caracteres vão se cancelar. E temos, e merecemos agora um rufar de tambores, que y é igual a log base b de x dividido por log base b de a. Vou escrever. Vou copiar e colar para não ter que ficar trocando de cor. Vou colar. Pronto, terminamos. Tem a fórmula de mudança de base. E lembre-se, y é igual a isso aqui em cima. y é log de a. Na verdade, melhor explicar. y que é igual a log de a, que é igual a log base a de x. Vou copiar e colar. y é igual a isso aqui, que é, como definimos em cima, y é igual a log base a de x. Acabamos de mostrar também, é igual a isso, se eu escrever em termos de base b. E a gente tem nossa fórmula de mudança de base. É isso aí! Até o próximo vídeo!